A gente vai falar do assunto globalização. E já dizia a música da Globo, da propaganda, né? Não é mole não, não é mole não, não é essa música, errei a música. Mas que eles diziam que globalização era o ato de ligar na TV Globo. Não, não é o ato de ligar na TV Globo. Globalização é um processo histórico de encurtamento das distâncias globais. Ah, professor, o mundo está diminuindo? Não, o mundo não está diminuindo, pequeno gafanhoto, pequena gafanhota. Você que está aí estudando com o curso Enegratuito. Na verdade, o encurtamento das distâncias é relativo. Significa que o tempo que você levava para cumprir determinadas distâncias não é mais o mesmo. Ou seja, aquela viagem que você fazia e que levava dois meses para fazer no período das grandes navegações, agora é feita em questão de dois ou três dias, dependendo da sua capacidade de viajar. Vulgo capacidade financeira. Ou seja, o advento de novas tecnologias permitiu que o mundo pudesse agora ser mais estreito em relação à comunicação e ao transporte. Ou seja, você está aí, eu estou cá, mas você pode estar me vendo de qualquer parte do mundo se preparando para o Enem da sua vida. Certo? O melhor Enem que você vai fazer em toda a história. Então, isso quer dizer o quê? Que a comunicação e os transportes permitem hoje um acesso a qualquer canto do mundo que antes não era possível. E por isso a gente fala de encurtamento das distâncias globais. Esse encurtamento das distâncias globais, ele é responsável por formar um processo chamado de, vamos pegar outra cor para ficar destacado, chamado de aldeia global. É, professor, pode explicar o que é isso? Posso. A aldeia global é uma noção de que agora o mundo foi tão encurtado que ele parece uma aldeia. Ou seja, há um certo grau de pasteurização da cultura, dos hábitos, dos hábitos de consumo, certo? E por isso chamada então de aldeia global. Qual é o histórico da globalização? Os teóricos costumam dizer que a globalização começa aproximadamente lá no século XV. O que está acontecendo no século XV no mundo? Professor, são as grandes navegações? Acertou, são as grandes navegações. As grandes navegações são o momento em que os países desenvolvidos no mundo naquele período, os países europeus, começam a se lançar ao mar para descobrir novas rotas comerciais e com isso vão desbravando novos territórios. Ou seja, o mundo naquele momento, ele aumenta de tamanho no sentido de que ele estava restrito a partes conhecidas da Ásia, da África e da Europa, e aí ele passa então a ser conhecido também em outras regiões, como por exemplo o continente americano e posteriormente a própria Antártica e a Oceania, certo? Então o mundo começa a ficar mais integrado, por quê? Porque essas grandes navegações vão demandar que esses caras comecem a ocupar territórios além do mar. Então você passa a ter uma comunicação e um transporte mais efetivo e mais intenso ao redor do mundo, a partir do momento que se criam rotas comerciais da África para a Europa, da América para a Europa e da Ásia para a Europa. Beleza? Acho que deu para entender, né? E aí a gente vai ter depois outros marcos importantes nesse processo. A primeira revolução industrial, que revoluciona os meios de transporte a partir do advento na máquina a vapor e acelera o processo produtivo, mas principalmente a segunda e a terceira revolução industrial. Vamos recapitular? A segunda revolução industrial é aquela em que a gente tem o advento do combustível fóssil, petróleo, né? Então você passa a ter o motor a combustão interna, que possibilita meios de transporte mais eficientes e que vão utilizar menos peso, né? Vão ter que ter menos peso porque o combustível vai ser muito mais eficiente do que o carvão, por exemplo. Então há uma redução das distâncias globais a partir do momento que os meus meios de transporte se tornam mais eficientes. E a minha capacidade de transportar mercadoria também aumenta com o processo de containerização, ou seja, a utilização de containers para colocar os produtos. E a terceira revolução industrial, que tem caráter de comunicação, que é essa que permite, com o advento da internet, certo? Que nós estejamos em pontos separados, mas participando da mesma atividade. Com isso surgem as empresas multinacionais, que não precisam mais produzir próximo necessariamente tanto do mercado consumidor quanto da fonte de matéria-prima. Então agora eu posso ter uma empresa aqui no Brasil e comandar a minha empresa da matriz dela lá nos Estados Unidos, porque os meios de comunicação me permitem isso, e os meios de transporte de mercadorias também me permitem isso. E o surgimento de um capitalismo financeiro, que vai se apoiar nessa capacidade de transmissão de dados e de informações, para que eu possa, então, negociar não só mais produtos, mas agora negociar papéis e frações das empresas, as chamadas ações. Bom, e aí, em termos de Brasil e em termos de mundo, nós temos, na verdade, um grande geógrafo brasileiro, chamado Milton Santos, que vai enxergar a globalização de uma maneira diferente. Por quê? A proposta da globalização, esse estreitamento das fronteiras globais, visa e traz como mote a ideia de que isso integraria mais um mundo, que reduziria as desigualdades. O Milton Santos trabalha com a globalização em três estágios. O primeiro seria a fábula, o segundo a perversidade e o terceiro a globalização possível. A fábula seria exatamente essa noção de que, junto com a globalização, você teria um processo de diminuição das desigualdades. Os fluxos de comunicação seriam democratizados. Os fluxos de transporte, a circulação de pessoas pelo mundo também seriam democratizados. E a gente sabe que não funciona assim. E aí entra a ideia de perversidade. Por quê? Porque a globalização ressaltou as desigualdades. No sentido de que, por exemplo, os Estados Unidos permitem o fluxo de mercadorias mexicanas a partir do nafta para dentro do seu território sem o pagamento de impostos, mas restringe a chegada de mexicanos em seu território com barreiras imigratórias e com a construção, por exemplo, de grandes muros. Certo? Então, a ideia é que a perversidade pegou as ferramentas da globalização e transformou num realce daquilo que já era negativo, que era a xenofobia, que era a dificuldade de acesso à comunicação sem interferência por parte dos países periféricos, o fluxo de mercadorias dos países periféricos, a ampliação da dominação das empresas transnacionais e multinacionais sobre os governos dos países periféricos, muitas delas mais fortes, inclusive economicamente, do que os governos. E aí, o Milton Santos propõe uma globalização possível, uma nova globalização, onde nesse processo a gente trabalharia com uma noção de uma globalização que, de fato, pegasse essas ferramentas da perversidade e permitisse que, através dos fluxos de comunicação, eu conseguisse reduzir, por exemplo, questões sanitárias em países periféricos, que eu conseguisse levar mantimentos e conseguisse fazer com que esses países recebessem ajuda financeira de recursos e por aí vai a partir das ferramentas da globalização.